Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador, desculpa a voz, ainda tô gripado, mas a gente precisa falar sobre o tema desse vídeo de hoje, né, que é uma pesquisa que foi divulgada e que diz que a maior parte dos brasileiros é contrária à reforma da Previdência. Eu coloquei um vídeo no meu canal também mais cedo hoje, mostrando também que a maior parte da população brasileira é contrária a um monte de coisa que Bolsonaro defende e ele simplesmente ignora, só que ele tinha dito que ia governar para atender os anseios da maioria e ele tá ignorando os anseios da maioria. Então fica aí que a gente vai comentar um pouco sobre essa pesquisa hoje. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, saiu uma pesquisa da data folha, 51% da população brasileira é contrária à reforma da Previdência. Nessa pesquisa aqui, alguns números me chamaram a atenção, especialmente uma coisa que eu defendo com frequência no meu canal, que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Por quê? Porque a maior parte das mulheres são contrárias à reforma da Previdência. Outra coisa que eu percebi aqui também, quanto mais a pessoa ganha, mais ela é favorável à reforma. E eu percebi também que quanto mais estudo você tem, mais você é contrário à reforma da Previdência e quanto menos instrução você tem, mais você é favorável à reforma da Previdência. Por quê? Tem muitas pessoas que têm pouca instrução, que não entendem corretamente como é que funciona a Previdência social e defendem o mesmo discurso do Bolsonaro apenas porque acham que realmente o Bolsonaro quer o melhor para o Brasil. Mas vamos aqui, ó. Data Folha aponta que 51% são contra a reforma da Previdência proposta por Bolsonaro. Instituto de Pesquisa ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais em 130 municípios entre 2 e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aqui a gente já vê duas coisas interessantes, né? Primeiro que, como eu já disse, quanto menos estudo se tem, mais se apoia à Previdência. Aqui também vê que os jovens que normalmente estão completando o ensino fundamental estão mais ou menos nessa idade de 16 anos, né? Tem alunos aí que chegam no ano com 16 anos, com 15 anos. Então, essa faixa etária, por exemplo, apoia Bolsonaro cegamente e tudo que o Bolsonaro disser. Está aqui a pesquisa. Pesquisa Data Folha, divulgada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 51% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Bolsonaro. Aqui tem os números. Logo abaixo tem, por exemplo, o percentual por gênero, né? O levantamento aponta ainda que a maioria das mulheres entrevistadas é contra a reforma da Previdência, né? Contra as novas regras. Está aqui, ó. 34% das mulheres são a favor e 56% são contra. Já entre os homens, 48% são a favor da reforma da Previdência e 45% são contrários. Entre os eleitores de Bolsonaro, né? Os bolsominhos que vão apoiar qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, está aqui, ó. Entre os eleitores de Bolsonaro, 55% disseram-se a favor da reforma da Previdência e 36% são contrários. Ou seja, eles admitem que votariam o Bolsonaro e não vão ficar contra o projeto do Bolsonaro. Por isso que muitos aí nessa pesquisa afirmaram que são a favor da reforma da Previdência. Mesmo nenhum outro indicador, né? Dando a entender que se mais de 50% apoia, por exemplo, a reforma da Previdência. Por faixa de renda, está aqui, ó. Até dois salários mínimos, 37% é a favor e 53% contra. De dois a cinco salários mínimos, 41% a favor e 51% contra. Ou seja, quanto mais a pessoa ganha, mais ela é favorável. Está aqui, ó. De cinco a dez salários mínimos, 47% é a favor e 46% é contra. Nessa pesquisa, eles também levaram em consideração o grau de instrução, né? E aqui me chocou. Por quê? Porque quanto mais instruída é a pessoa, menos ela aprova a reforma da Previdência. E quanto menos instruída é a pessoa, quando eu falo instruída educacionalmente, tá? Ela é favorável à reforma. Na pesquisa que foi feita, está aqui, ó. Quem tem o ensino fundamental, 42% é a favor e 47% é contra. Quem tem ensino médio, 40% é a favor e 52% contra. Quem tem ensino superior, 40% é a favor e 54% é contra. Quanto mais instrução a pessoa tem, mais ela sabe que a reforma da Previdência vai mais prejudicar os cidadãos, individualmente falando, do que beneficiar. E a gente viu também que as pessoas que têm benefícios, né? Que são favorecidas, que ganham muito, também são favoráveis. Por quê? Porque não vai onerar do lado dela, né? Não vai onerar os benefícios que ela já recebe e vai tirar da parcela mais simples da população. Por isso que quem ganha menos é contrário à reforma da Previdência, mas quem ganha muito mais, como a gente viu aqui na pesquisa, quem ganha cerca de 10 salários mínimos, é favorável à reforma da Previdência. Eu, particularmente, acredito que a reforma da Previdência não vai conseguir passar, pelo menos não nesse formato proposto pelo governo Bolsonaro, que continua, basicamente, mantendo os privilégios de um pequeno grupo e tirando direitos de um grupo de trabalhadores muito maior. Mas a gente está vendo que a novela só começou e logo, logo a gente vai ter cenas dos próximos capítulos. Vale lembrar também que o Bolsonaro já começou a liberar emendas, já começou também a lotear cargos dentro do governo para que o seu projeto da reforma da Previdência seja aprovado. Eu, como eu disse para vocês, não acredito que isso vai ser aprovado, mas o Bolsonaro vai sim tentar fazer de tudo para aprovar a Previdência. Os políticos são espertos, vão se aproveitar dessa situação que o voto depende deles para aprovar ou não, e vai sim fazer tudo que tiver no alcance deles também, para poder sugar o que o governo tiver a oferecer. Vamos aguardar a ensina dos próximos capítulos, mas outra pesquisa contrária ao que o Bolsonaro disse, que a maior parte da população defende isso, defende aquilo. E outra pesquisa prova aqui que a maior parte da população brasileira é contrária à reforma da Previdência, tá bom? Se você gostou desse vídeo e também é contrária à reforma da Previdência, comenta aqui, hashtag, reforma da Previdência não. Então é isso aí, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!